Muito boa tarde a você que acompanhou o debate entre os candidatos ao governo do Ceará, o senhor Julião Júnior, estou ao vivo aqui do estúdio da TV Jangadeiro para repercutir esse momento democrático. Vou começar aqui com o candidato Roberto Cláudio do PDT. Como foi essa participação, candidato, que o senhor achou desse debate, desse último do primeiro turno? Primeiro, uma alegria, minha gratidão ao sistema Jangadeiro de Comunicação, uma oportunidade para o povo cearense fazer uma reflexão com o coração, mas com a razão. O que está em jogo é o destino e o futuro de um Estado por quatro anos, o cuidado com mais de nove milhões de pessoas. Eu pude me apresentar melhor, falar do que eu já fiz, da minha experiência, da minha biografia, mas fundamentalmente da minha paixão e das minhas ideias para mudar a história e o roteiro de muita coisa, de muita vida, na segurança, na saúde, na geração de emprego e renda, no futuro da juventude cearense. Estou com muita fé e otimismo que esse debate possa ter sido mais um caminho para as pessoas fazerem um juízo de valor e uma decisão mais bem informada sobre o que é melhor para o futuro do Ceará e do cearense. São três dias aí para as eleições. Qual a estratégia para conquistar voto daqui para lá? Trabalho e muita humildade. Quem está no salto alto, quem está na presunção, quem está valorizando as marmotas de pesquisas falsas, está construindo o caminho da derrota. A gente confia na vontade e na força do povo. Pede a benção de Deus, mas caminha de mãos dadas com o povo. Esse é o nosso maior e único padrinho. Esse é o meu maior patrão e a ele que eu quero servir como governador do Ceará. Qual a mensagem ao povo cearense? Que a gente tenha paz, tranquilidade, ao longo desses três dias. A campanha manteve o nível de respeito. Isso é uma coisa muito bacana, cordial entre os candidatos. E eu quero saudá-los aos dois aqui também pela cordialidade dos debates. Isso é importante enquanto o Brasil está aí cheio de hostilidade, cheio de ódio. Aqui o debate é do Ceará, é dos cearenses. E o que vale aqui são as biografias, são as ideias, são as propostas, porque o respeito tem que ficar. Nós temos ideias diferentes, temos algumas dificuldades, talvez, em alguns temas, partidos distintos, mas não é a eleição nacional que vai decidir o futuro do Ceará. São eleições distintas. Vai se votar para o presidente, vai se votar para o Senado, mas aqui temos que escolher o governador que vai liderar o Ceará pelos próximos quatro anos. Muito obrigado. Uma boa sorte na campanha de candidato. E agora nós vamos conversar com o candidato, o capitão Wagner, do União Brasil. Candidato, aquela mesma pergunta, avaliação do debate. Como foi esse momento para o senhor? Julião, esse debate com tema livre é muito importante, porque ele mostra a capacidade que os candidatos têm de discutir os diversos temas. Foi muito bom poder falar aqui sobre saúde, sobre educação e segurança, mas, acima de tudo, resgatar aquela esperança que estava perdida no coração do Cearense, que a gente pode ter dias melhores. A gente pode, sim, ter dias melhores se a gente tiver mais responsabilidade com o uso dos recursos públicos. Se nós tivermos um time, nós temos aqui um vice que é médico, uma senadora que é advogada. Se nós nos preparamos, de fato, para esse desafio. O Estado do Ceará tem 184 municípios, municípios pequenos que muitas vezes só são vistos pelos candidatos em época de eleição, que eu tive a oportunidade de visitar um a um, como tive ontem em Carnaubal. Então, eu queria dizer aqui para os cearenses que nos assistiram, que eu estou muito feliz, o coração cheio de alegria, muito tranquilo. A gente não pode, de forma nenhuma, estimular o ódio. Não dá para falar de paz com o discurso radical. Então, todo radicalismo tem que ser reprimido nesse momento, até porque até domingo muita coisa pode acontecer. Agradecer aos cearenses, agradecer aos líderes que em cada município estão encabeçando a nossa militância, levando o nome do capitão Wagner e da Camila para os diversos municípios e torcer para que, no domingo, a eleição transcorra em paz, até porque há a possibilidade de termos o segundo turno. Então, manter a sobriedade, manter o respeito aos adversários é o caminho para que a gente não estimule o ódio ou qualquer ataque a qualquer militante ou qualquer eleitor aqui no Estado do Ceará. Tem quem pensa que falta pouco para as eleições, três dias, mas cada dia importa, cada momento importa nessa busca por um voto. Como é que vão ser? Olha, nos últimos dias eu tenho dormido três, quatro horas por noite. A gente tem aproveitado cada momento para conversar com a equipe, mas acima de tudo, para fortalecer a aliança mais importante que eu conquistei nessa eleição, que foi a aliança com o povo. O meu padrinho é o povo do Ceará e é o povo do Ceará que vai dizer como eu vou conduzir o governo nos próximos quatro anos. Como o Roberto Claudio falou, é muito importante que o eleitor entenda que, por mais que existam apoiadores, o governador é um dos três que estão aqui no debate, pelo menos é o que as pesquisas dizem. Então, precisamos de um governador que seja austero, que tenha equilíbrio, que não seja radical e, acima de tudo, que esteja preocupado com os cearenses. Que faça diferente. Existem pessoas que estão há 16 anos fazendo gestão pública no Ceará e deixaram de fazer muita coisa. A gente precisa fazer o que deixaram de fazer. O que foi feito, a gente vai dar continuidade. O que for bom, a gente vai dar continuidade. Mas, acima de tudo, melhorar a saúde, a segurança e a geração de emprego e renda é o grande desafio do próximo governador. E agradeço a todos os cearenses e peço a oportunidade no próximo domingo. 44 para governador, 700 para Camila Senadora. Ok, muito obrigado. Boa sorte nesse restinho de campanha. Agora a gente conversa com Emmanuel de Freitas, do PT, candidato, com a sua avaliação desse debate, o último do primeiro turno. Olha, então é uma avaliação muito positiva e eu quero parabenizar a TV Jogadeiro por essa iniciativa no último debate da campanha. Porque aqui nós pudemos conversar com o nosso povo, apresentar proposta. O que é que nós queremos fazer. Porque eu sei o que foi feito nos últimos anos no grande governo do governador Camilo e da governador Isolda e eu sei que dá falta muita coisa para fazer e a vida do nosso povo ainda tem muitas dificuldades. Por isso que eu apresentei a proposta de ter o vai e vem livre, que as pessoas da região metropolitana vão vir para Fortaleza e voltar sem pagar a passagem, da gente continuar o processo de interiorização da saúde, de garantir o tratamento de câncer nos hospitais regionais, da gente garantir três hospitais polos regionais, lá no Crata Eus e Amuns, no Centro-Sul, no Massiste Baturité. O orgulho de termos hoje a melhor educação pública do Brasil e os desafios de garantir que todas as escolas sejam em tempo integral, garantir auxílio financeiro para os jovens que vão se alimentar nessa escola em tempo integral, mas podem não ter uma alimentação adequada em casa, ele vai receber um auxílio financeiro para isso. A expansão do ensino superior no interior do Ceará, como a faculdade de medicina no Vale do Jaguaribe, a garantia da faculdade de medicina no Cariri. Ou seja, todo um projeto que nós estamos executando no Ceará e que precisa avançar muito diante de uma oportunidade histórica, que é de um alinhamento de projetos no plano federal com o presidente Lula, com o Elmano governador e ainda ter um Camilo no Senado da República ajudando o presidente Lula e nos ajudando no governo do Ceará. Essa união de força me permite planejar 40 mil unidades habitacionais para as famílias que não têm casa. Então eu fiquei muito feliz de poder estar aqui e apresentar essas propostas e sugestões para o Ceará avançar ainda mais nos próximos quatro anos. Como está o planejamento para esses três últimos dias? Muito trabalho, muita escuta do nosso povo, onde nós vamos. Eu quero agradecer a população do Ceará inteiro, em Fortaleza, no interior, como nós temos sido recebidos. Eu, como candidato a governador, nosso candidato ao Senado, Camilo Santana, o carinho do povo e as sugestões que o nosso povo nos apresenta, daquilo que ele entende que deve ser corrigido, daquilo que pode ser melhorado e a garantia de que tudo que foi bem feito nos últimos anos possa continuar e avançando, porque o nosso povo precisa ainda mais de políticas públicas. Ok, muito obrigado, candidato. Uma boa sorte aí na campanha. E essa é a contribuição da TV Jangadeiro, de todo o sistema Jangadeiro, para as eleições deste ano, para a democracia aqui do povo cearense. Os candidatos já deixaram, o Emano de Freitas ainda continua aqui no nosso cenário. E eu quero aproveitar para te convidar a acompanhar toda a cobertura da Jangadeiro no domingo, 2 de outubro, domingo de eleições. Nós vamos ter lives ao meio-dia, às 3 da tarde e às 6 da noite. Você acompanha pelo YouTube, Jornal Jangadeiro Oficial, e também pelo Facebook, Jornal Jangadeiro. Uma cobertura completa. Você vai acompanhar o voto dos candidatos, tudo o que acontece ao longo da manhã vai estar nessa edição do meio-dia. Também as primeiras análises, o que pode acontecer. Você acompanha nas lives, às 3 da tarde e às 6 da noite. Lembrando, pelo YouTube, Jornal Jangadeiro Oficial, e também pelo Facebook, Jornal Jangadeiro. Nós, do Sistema Jangadeiro, agradecemos a você, que acompanhou esse debate, que pôde ouvir propostas e se decidir saber em quem você vai votar nas eleições deste ano. Jangadeiro, eleições 2022. Mande a sua mensagem ou o seu áudio aqui pra gente. A sua parte.